O Fernando só para o momento de ataque, agora a finalização para o Zada, que defesaça do Bianchini! Esse é o Gé, deu as costas para a marcação, girou, mais atrás de novo, trabalha com o Luciano, ele vai puxar no pé direito, a finalização, ela passa e vai embora! Olha, se fecha o time do Pato, tem a movimentação, esse é o Rony, a finalização, vai para o gol, para o gol, para o gol! Gol! De pé direito, na cobrança, para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Do Carlos Barbosa! E veio o Gé, tentou girar, para cima da marcação, Luciano bateu, ficou na marcação, finalização, para o gol, para o gol, para o gol! Rangel! Gol! Do Pato! Começa tudo de novo, diga Sandrinho. Você vê que o Pato agora se defende na sua meia quadra. Olha que boa jogada, vai pintar mais um gol para fora! A campanha aqui com a gente, a bola vem por elevação, a finalização e a defesaça do Ale Falcone! Fica bem com os pés, né? É o Pato tentando, essa bola para trás, o Murilo quase põe contra! Amado, e tocou errado, olha o Pato para buscar o empate, defendeu o Bianchini! Mas que falha do Pato! Vem Cabreúva e vai na arena, vai no ginásio, a finalização na trave! O Bençola pegou essa bola ali na ala esquerda! E vem o Rey, carregou essa bola, do lado direito a finalização e a defesa do Ale... Consegui ter espaço para organizar o seu jogo ofensivo. Olha a tentativa do Ale... Tomou a bola do Luciano, pelo lado direito, tocou do lado esquerdo, tentou duas vezes, o Rey vai para o gol, para o gol, para o gol! Gol! Do Carlos Barbosa! Acabando sofrer nesse momento e a equipe do Pato indo para cima. E vem essa bola, na canhota, finalização, para o gol, para o gol, para o gol! Luciano, gol do Pato!